O início da fase final, portanto a subida que antecede o alto da Senhora da Graça. Mantém-se Fábio Costa na dianteira, portanto vamos ver qual é a abordagem dos adversários, nomeadamente Luís Fernandes da Rádio Popular. Paredes Boa Vista e também de Alejandro Marque, do Atum General, Boa Vista Hotel, Maria Nova. Fábio Costa mantém-se na dianteira. Enquanto isso é a Alejandro Marque que passa para a frente. Marque é reagir no grupo. Uau, está a ser espetacular, espetacular. António Carvalho mantém ali uns segundos de diferença. Vamos ver que tipo de reação acontece, porque obviamente não vai ser o camisola amarelo, ainda o Maurício Moreira, que aliás dialogam para ver como abordam esta nova situação, quando Marque assume a liderança da perseguição e leva o homem do Boa Vista consigo, Luís Fernandes. É uma situação, quando vemos aqui a subida final, onde eles já se encontram, uma situação que não sei se terá também apanhado surpresa os próprios companheiros de equipa. O que é um facto é que o António Carvalho logo no início da subida atacou e fica na expectativa a ver o que dá em relação, neste caso, aos adversários. Quando vemos já aquele que era o grupo perseguidor e aqui alguma discussão sobre a forma de reagir com o André Cardoso... Delpino e Idélio. Idélio a assumir ali um passo mais rijo na perseguição, mas está um minuto, Marque, um minuto. Sim, devemos aqui o momento em que abriu o Fábio Costa e o António Carvalho não pegou no ritmo. O António Carvalho atacou imediatamente quando o seu companheiro de equipa terminou o seu trabalho. E, portanto, neste momento leva já 26 segundos vantagem para os perseguidores. Lá no preparado, seguramente, pela formação do líder para abordar desta forma, a Sra. da Graça parece, não é, Marque? Sim, é o que é mais provável. A Sola Amarela, Frederico Figueiredo, leva ali ao seu lado, como vêem, o Mórici Moreira, segundo classificado. E então, são adversários ou companheiros de equipa nesta circunstância? Bom, para já, é claro que a situação é perfeita. Lá à frente está o António Carvalho, ou seja, eles quererão juntar. O que é que um diretor faz numa circunstância como esta, que isto raramente se vê? Eu, pelo menos, raramente vejo, é verdade, não tenho nem assim tanta disponibilidade no ciclismo. Manda-se esperar o homem da frente, ou manda-se... Atendendo à falta de concorrência... O António Carvalho já aguarda. Sim. O António Carvalho já aguarda. Eles estão primeiro, segundo e terceiro, neste caso também. E o Luís Fernandes, assim, ao olhar onde está a Marque, para avaliar também a sua situação, o que é que deverá fazer contra o ritmo próprio? Exatamente, não mais do que isso. No momento em que o corredor da Rádio Popular, da Rádio Popular Bovista, tenta responder e não tem capacidade, quando ele abana a cabeça está tudo dito, ou seja, não é preciso dizer mais nada. O corredor percebe que está impotente perante a superioridade desta equipa e, neste caso, dos três corredores que estão mais adiantados. E tem ainda uma margem interessante para gerir em relação ao António Carvalho, mas se não encontra rapidamente o seu ritmo e se este... Eu creio que a forma como eles mudam de velocidade e o deixam ficar para trás também quebra... A forma como ele tenta reagir àquela circunstância, que obviamente também a gestão emocional numa situação de esforço não é fácil, andava já a entender que iria pagar a fatura, mas o corredor que vem toda a corrida apenas seguindo a roda dos adversários, não tomando qualquer iniciativa, também terá pensado que iria conseguir manter-se mais tempo com eles. O problema é que, quando há essa mudança de velocidade, cedo percebeu que não seria assim. Luís Fernandes, o mais direto perseguidor do trio da Glass Drive, que é oito na diandela, António Carvalho, Maurício Moreira e o camisão amarela, Frederico Figueiredo ganham espaço, já estão com 34 segundos de vantagem. Para esta etapa, Frederico Figueiredo, António Carvalho e Maurício Moreira estão a conseguir vitórias importantes em trio. É, mas o Maurício, como muito bem, chamava a atenção o que sabe, o Maurício é o corredor que sofre na roda dos dois colegas. É o corredor que sofre, mas com sete segundos de diferença para Frederico Figueiredo, não é, neste momento? E perante estas circunstâncias, a cinco quilómetros, neste momento, diz-lhe, digo-lhe, neste momento o mais forte candidato à vitória na volta. Continua a ser luclar, mesmo que perca alguns segundos. O André Cardoso, o resto já aconteceu na primeira chegada em alto, Marco, por duas vezes, à Serra da Estrela. É, mas o André é ficar mais atrás agora, porque o Del Pino parece mais venido. E só que o Del, se chegar junto de Marco, também vai tentar dar uma ajuda ao seu companheiro de equipe, assim, se estiver disponibilizado para isso, claro. 44 segundos ainda assim, Marco reduz-se a vantagem do trigo da frente em relação ao segundo grupo perseguidor. Há ali um adepto que até já faz a escala da vitória. Numa circunstância destas, quem é que fará a escala da vitória? Quando há três corredores da mesma equipa, é a circunstância, é a sorte, é o diretor desportivo, é o diretor de equipe. Quem é que ainda não ganhou dos três, João Pedro? Bom, este ano... Nesta volta, sim. António Carvalho. Agora, não sabemos se é assim, se é assim que está definido, se é assim que é... Temos dois quilómetros para desertar. Dois quilómetros. Aqueles 36 segundos para os mais diretos concorrentes. Nesta altura, e costuma ser cedo para falar isto, não parecem ser o suficiente para definir uma diferença, não é? Não se justifica muito, é mais uma opção mesmo... Explicando o raciocínio. Sim, ou seja, exatamente por isso, porque sendo ele melhor que os outros, até mesmo que o António Carvalho, normalmente, não é? Pelo aquilo que fez o ano passado, o historial do Maurício é muito curto, mas pelo que fez o ano passado, sendo o melhor dos três, podia inclusive perder algum tempo, porque depois amanhã corrigiria. Agora, a ideia que dá, e nesse aspecto o mais favorecido seria sempre... Naturalmente, o Frederico Figueiredo, que é o que menos bem anda no contra-rológio, mas é o que melhor sobe dos três. Só que as indicações são, provavelmente, para ser o uruguaio a vencer esta volta. Neste momento vão ali quase com... Bom, já estão. 40 segundos de diferença. 40 segundos de diferença. É à porta do último quilómetro. Já estão no último quilómetro, sim. Marca e aproxima-se agora do último quilómetro. O senhor comissário está aflito com a nossa moto. Pronto. Está certo. Não vá ao tour, senhor comissário. Vai ver o que vê lá. 4.41. Verdigo, Figueiredo, António Carvalho e Boris Moreira para discutir o primeiro, segundo e terceiro lugar da etapa. Vão juntos até o fim. É o que parece indicar. Mesmo não ganhando muita marcha para quem persegue, mas vão até o fim. Uma etapa de montanha só é explicável com a imagem das motos até entrarmos nas câmeras fixas. E essa é uma realidade imutável. Tanto a como o ciclismo terá que ser um espetáculo televisionado ou não chegar às pessoas. Se estivermos na estrada, vemos durante 5 segundos. Se estivermos na televisão, vemos durante quase 5 horas. 3 primeiros da etapa. 3 companheiros de equipa. Numa abordagem a 3 nos últimos 100 metros. Não sei se querem fazer de um pódio com mãos no ar e chegada a par e criar um problema aos comissários para ver quem é que corta a meta primeiro. Mas é António Carvalho que segue ali na frente. Dele rando o marco. E aquele outro trio já não trata de harmonia para decidir. António Carvalho parece que vai demorar a vitória. E é isso mesmo que acontece. António Carvalho chama os companheiros. Esteja, passa na frente de Maurício, aliás do Frederico Figueiredo que é segundo. E Maurício Moreira chega com o mesmo tempo. Já está a contar o cronómetro para o quarto lugar. Portanto, o melhor dos outros, não é? De Alejandro Marque. De Cardoso ali a tentar corrigir aquilo que se passou ao longo da subida. Mas é Marque, acho que quem vai chegar a seguir. Vamos ver com que diferença, quer para os primeiros, quer para os restantes. Vai embora, outra vez, Jesus del Pino reagindo. Marque. Dizer a Deus. A escolher a imagem que deixa das montanhas de Portugal, da volta a Portugal em bicicleta. Um adeus e se calhar é o outro. É já 45 segundos de Marque. Aconteceu-lhe tudo hoje. Mas esta capacidade de viver a história, não é? No momento de acabar, se quase sem fogo. E 45 horas 58. Delfino. Para Delfino. Drei Verdoso. E Délio. Délio Fernandes a cortar a meta também. Luís Fernandes. O Marque acaba com levar um toque hoje na engrenagem. O Marque também chega já com um minuto e meio de diferença e o... Agora o primeiro é o escaltel. Exatamente. E assim sendo, temos aqui uma circunstância que obviamente vai dar uma completa revira-valta na classificação geral em relação aos lugares até aos 10, não é? Digamos assim. Bom, por aí é fora também. O Hugo Nunes e também o corredor de Tavira, o Emanuel Duarte, também a chegar. O suprimento dos companheiros de equipa perante este sucesso coletivo. Menos conseguido novamente hoje por parte da EFAPEL, o Henrique Casemiro chega agora. Apenas agora, há mais de dois minutos já na futebol. A senhora da Graça sempre retou a sua lei. Surpreendeu o facto de primeiros, segundo e terceiros serem da Glass Drive? Não, porque no seu prognóstico, de alguma forma, isso já estava mais ou menos expresso, não é? A superioridade que evidenciaram desde o primeiro dia, João Pedro. E assim sendo, Marque, fica com que capacidade ou disponibilidade para ainda depois já alguma coisa na última jornada? Não. Pouca. Pouca. Terceiro quarto classificado será o seu. Vou falar ainda de números, porque temos que olhar para as contas como deve ser. Mas se repreendo de alguma forma que Luís Fernandes não tenha conseguido aqui o Conseguiu da Serra, por exemplo? É, mas mesmo assim o Luís Fernandes... E o André até, de certa forma, do mesmo modo. E o próprio André, sim. Mas o Luís Fernandes, que aqui era terceiro classificado, claro que perde tempo, mas é ultrapassado pelo António Carvalho, tudo indica, não será para já pelo Alejandro Marque, fica em aberto para a jornada de amanhã. O tempo vai passando. E durante muito tempo vamos ver chegar com os olhos aqui à meta.